Fala, guerreiros! Eu sou o Thiago Furacão e seja bem-vindo a mais um vídeo. Galera, eu e a Thaís estamos aqui em uma casa que acabaram de passar pra gente e falaram que ela é assombrada, certo, Thaís? Isso mesmo, Thiago. Falaram que o negócio aí é estranho, hein? Diz que nessa casa aqui morava uma senhora e ela morava sozinha nessa casa. E diz que do nada essa senhora desapareceu. Ninguém sabe o que aconteceu com ela, se ela acabou se mudando ou se aconteceu alguma coisa com ela. Mas dizem que a casa é assombrada. Só não nos falaram qual é o motivo, né, Thaís? Isso. Acho que ninguém sabe, né? Na verdade, só falaram que é assombrada e durante um tempo uma senhora morou aqui, mas ninguém sabe se ela mudou ou o que aconteceu com ela. Galera, essa casa aqui, ó, ela fica escondida no meio da mata, atrás da mata, né, Thaís? Ninguém vem aqui. E hoje eu e a Thaís estamos aqui pra fazer a exploração, fazer o reconhecimento dessa casa pra gente estar voltando um dia de noite, né, Thaís? Fazer a investigação, tentar descobrir o que que acontece, qual é o mistério dessa casa, se realmente ela é assombrada. Mas hoje a gente vai mostrar detalhes dessa casa pra vocês. Nós não entramos dentro da casa ainda, não sei se dá pra entrar, se tá aberto. Parece que tá, pelo que eu vi ali. Então a gente vai tentar entrar na casa ali, vamos mostrar pra vocês. E é isso aí, galera. Deixa o like, se inscreve no canal e bora pra mais um vídeo. Tiago, aqui já dá pra ver, ó, tem a pia e o tanque, né, ó. Sim. Era uma casona grande, né, cara? Eu tô percebendo que tá cheio de, ó, cheio de bicho, cara. Aqui era uma varandinha. Tem um celeiro ali, um negocinho de galinha ali. Sim. Olha aqui, cara, já tinha um varalzinho aqui. Aham. De uma marca. Olha as teias de aranha, Tiago. Olha essa janela. É. Ó, lá era um fogão a lenha, ó. Boa tarde. Ó. Vocês quebraram? Uhum. Deixa eu ver aqui fora primeiro. Cuidado, tem cobre aí, ó. Será que era tipo um fogãozinho ali? Eu acho que era um fogão ali. Estranho, né? Nossa, cara. Vamos ver se a gente consegue gravar. Que estranho, velho. Coitinho. Ó. Olha aqui. Que que é isso aí? Não sei. Estranho. Licença. Vento. 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 Me dê licença. Oi, a teia de aranha. E tá bastante tempo assim. Cara, tem móveis aqui, tá isso? Ó, trocador de criança. É trocador de criança? Isso aí é. Fogão. Fogão bem antigo. Ó, tem umas vasilhas aqui. E um varal aqui, ó. Aham. E aqui tem uns móveis, ó. Guarda-roupa. Caramba, olha isso aqui. Parece aquelas camas de hospital. Cama antiga, Thiago. Nossa, essa cama aqui deve ter uns 60 anos, velho. Nossa, velho. Esse aqui é muito grande, Thiago. Cuidado, é bicho. Nossa, velho. Você vê esse guarda-roupa aqui, velho. Tem um espelho. Tem o quê? Um espelho. Esconda aqui que fecharam. Dá pra entrar, ó. Será que dá pra abrir isso aqui, Thiago? Aqui. Que bagulho novo. Tá mexendo lá dentro, ó. Acho que é porque você arrastou, né? Deve ser. Tá aí, tem algodão colado ali, ó. Filma, que eu vou abrir a outra. Não tem nada aí. Não tem nada também. Não tem nada. Eu vi que também era o teu guarda-roupa, ó. Era? Era. Por que que tá trancada aí? Tem algum bicho aí? Não sei, cara. Cuidado. Tem coisa dentro. Só que não tem bicho dentro, viu, cara? Onde é o papel? Olha, olha essas pegadoras. Sim, esse guarda-roupa antiga, hein? E ele tá bonzinho, tá velho? O que que é aí? Um quarto? Ai, não lumei pra cima, não. Não lumei pra cima. Tá no cantinho. Isso aqui é uma armadilha, tá? Por que? Deixa eu ver. Olha ele. Tá vendo? Sim. E por que tava trancada aqui? Então. Olha o que tem aqui. Aí era um quarto, né? Sim. Aqui eu acho que era a outra. Esse barulho é aqui, ó. Hã? Puxa uma zíla. Tudo engorda em baralho, cara. Então. Estranho? Hã? Olha a cortina. Antiga, hein? Tô tentando esperar essa mãe. Hã? Será que alguém tentou morar aqui depois dessa senhora? Não sei. Aqui é o outro quartinho, uma dispensa. Ah, tem negócio lá fora. Ah, o fogão ali, tia. Tem fogão lá? Tem, ó. Depois nós vamos lá dar uma olhada. Ó, o fogão de bebidas. Será que ela bebia ou gostava de tomar? Então. Na verdade, eu tô achando que depois dela morou alguém, cara. Por que seria o trocador de criança? Não sei. Tá. Você acha que ela gostava de beber? Sei lá. Essa cama aqui. Essa cama é antiga, hein, cara. Olha. Quem já teve uma cama dessa daí? Deixa aí nos comentários. Caralho, menina, teto. Aqui tem morceio. Nossa, tá cheio, Tiago. Em cima da sua cabeça aí, ó. Nossa senhora. Vai, ilumina pra baixo e vai rapidinho. Olha aqui. Filma tudo, vai. Mostra com calma. Fica tranquilo. Eu tô vendo. Aqui, eu não sei o que era aqui. Eu não sei. Não tá nem reboca. Só tá rebocada, pintada. Ai, meu Deus do céu. Tô a câmera. Vai lá no banheiro. Tô. Vou ficar aqui. Calma, calma. Oxi. Passando dentro do chão. Galera, aqui é um banheiro. É, cheio do banheiro? É. Cheio de cano nas paredes. Tô. Cara, eu chego a me arrepiar por causa do urso seco, cara. Eu também não gosto, não. Olha, tem um banheiro aí e outro banheiro aqui, ó. E vamos lá fora ver aquele. Olha, não foi tudo, né? Mostramos. Vamos lá fora ver aquele fogão. Nossa, ó. Começando o vídeo, tava te viscando. Tava te viscando. Acho que nós temos que ir por aqui, ó. É. Aqui, ó. Será que dá pra sair aqui? Cuidado, hein, cara. Ó, no meio do nada, hein. No meio do nada a casa onde ela morava, cara. E morava sozinha. Sozinha. A outra porta lá, o banheiro é ali, ó. A outra porta tava trancada. Ah, tem outra porta ali. Então ali, será que era cozinha? Eu acho que devia ser. Aqui era o fogãozinho e a lenha, né? Ah, aqui, ó. Deve ser cozinha mesmo ali naquele cômodo dos Merci que eu não entrei, pessoal. É, deve ser a cozinha, ó. Daí saia pra fora aqui. Tinha o fogão e a lenha. Você acha que era a cozinha mesmo? Eu acho. Cozãozinho e a lenha antiga, hein, cara. Olha. Vamos terminar de rodear aqui em volta, ver se nós vemos alguma coisa. Apesar que tem aquele viveiro lá, né? Vamos lá dar uma olhada no viveiro. Cara, mas era muito grande pra morar uma pessoa só aí. E como que ela fazia pra ir no mercado? Isso aqui é muito longe da cidade. Então, não sei, cara. E a casa é grande, hein? Tem quantos quartos? Três quartos. Tem aquele outro cômodo lá esquisito. Aham. Acho que a frente é ali, ó. Consegue passar aí? Tem terra na janela. Tem uma vista bonita, assim, né? Tinha. Aí, daí deveria ter que ter um galinheiro. É, acho que é. Né? Perigou sem entrar aí. Hã? Perigou sem entrar. Mas eu acho que era um galinheiro, assim, ó. É, deve ser, né? Deixa eu ver ali a frente com a casa, né? O CD ali, ó. O CD pendurado. Ah, é verdade. Ali, né? Ali também, ó. Aham. Mas ela gostava de... Ela era DJ. Então. Acho que é isso aí, né, Thais? É, ó. Ó. Casa granada. Eu vou falar pra você. A casa ali dentro é bem sinistra. Aham. Agora a gente tem que voltar de noite pra ver se realmente é assombrado mesmo, né? Galera, vou encerrar esse vídeo por aqui. Se você gostou, não esqueça de deixar aquele like. Se inscreve no canal se você não for inscrito. Se você quiser que a gente volte aqui de madrugada, às três horas da manhã, deixa nos comentários. Que eu e a Thais vamos estar voltando aqui, às três horas da madrugada. E fazendo a investigação sobrenatural. Certo, Thais? Isso aí. Vambora? Vamos. Galera, até a próxima. Tamo junto. É nóis. Falou. Fui. Tchau.